Bom dia meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Adivinha onde eu estou? Estou aqui no Orquidário Mojimirim E eu vim filmar essas orquídeas maravilhosas para vocês Só que como o meu celular geralmente esquenta porque a estufa aqui é bem quente Então eu vou filmar em duas etapas, ok? Então tem orquídeas maravilhosas aqui, né? Olha que coisa linda, olha! Tem orquídeas lindas, maravilhosas agora para o dia das mães E aí eu vou filmar para vocês essas orquídeas E se eu conseguir, eu vou filmar como é que entra aqui, tá bom? Na minha próxima filmagem Então vai ficar a entrada no meio do filme, certo? Vamos às flores, que é o que interessa As catleias As catleias são a coisa mais linda Denfall As catleias estão em uma faixa de preço entre R$ 49,00 até R$ 59,00 Depende da catleia Muito perfumadas Cores vivas Essa daqui, olha que perfeição, gente Essa daqui eu não lembro o nome Deixa eu ver se eu vejo o nome aqui Valqueriana Essa daqui é as mais caras Aí aqui, olha Uma toceira de Leopolde Linda perfumada Aqui temos outras catleias Azodontoglossum Gente, elas são maravilhosas Olha que linda Agora está na época delas, olha Elas são oncidions, né? Da família das oncidions Olha a cor dessa Marrom Aí tem outras aqui para abrir Olha, com um botãozinho Ó Está começando a abrir Mais catleia Olha essa daqui Chocolate Que linda Chuva de ouro Olha As chuvas de ouro Maravilhosas Olha essa Que fofura Tem orquídeas Bem baratas Tem orquídeas Mais caras Depende da orquídea Que você Escolher Mas tem muita variedade Olha Olha que lindas Essas são cruzamentos Mas são da família Da olho de boneca Gente, olha essa catleia E essa daqui Bem grande Ah, eu fico perdida aqui Perdidinha 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 Mas a flor Chegou Muxa 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 Super Muxa Eu fiquei tão chateada Eu achei que com três dias de viagem A flor ia chegar boa Ia chegar inteira Mas olha É complicado Mandar orquídea com flor Viu gente Agora eu tive a certeza Porque eu embalei Bem direitinho E chegou Tudo muxo Nossa Fiquei muito chateada Olha quantas flores Que coisa linda Gente Outro dia Uma mulher no whatsapp Mandou foto E aí eu falei assim Nossa que flores lindas Né Ela fala assim Não são flores São orquídeas Gente Isso aqui não é a flor Da orquídea É flor Não importa ser orquídea Se não é orquídea É flor Não deixa de ser flor Né É flor de orquídea Mas é flor Cada uma que a gente escuta Né Olha Os preços estão muito bons Então se você quiser Vim aqui Você conversa com a Patrícia Certo E Ela também está enviando Plantas Pela mesma transportadora Que eu Viu gente Aí você paga o frete E ela te manda Lembrando né Que Quando vai Com flor Ou com botão Não é garantido Que vá Abrir o botão Dependendo da distância Que você morar Ou Que a flor Vai chegar inteira Porque Experiência Própria Com a que eu mandei Agora pro Rodinei Olha Ansi de chocolate Nossa Isso é muito linda Aqui é grande Olha gente Olha como é grande Tem muita Planta Muita Orquídea Gente As catleias As catleias São Simplesmente Deslumbrantes Existem tantas cores Tantas Dá vontade Da gente Ter Uma de cada cor E não Estão caras Não Viu Em vista De muitos Sites Que você vê Por aí Não estão Caras Olha aqui Uma mais linda Do que a outra Gente Olha gente Olha Olha Meio crespa Olha a cor Viva Dessa Denfall E olha Que chuchuzinho Essa daqui Olha Que cor Viva Às vezes Na filmagem Não mostra A cor Real Da planta A gente Faz o possível Né Aqui Essas Denfall Não sei Até quando Vai a promoção 12,90 Essas Denfall Aqui Né E essas Aqui 11,50 Que são As plantas Menores Gente Olha Que perfeição Nem todas São identificadas Tá Então Gente Eu estou fazendo Essa filmagem Nossa Olha que coisa Mais linda Estou fazendo Essa filmagem Aqui Agora De preparação Para o dia Das mães Olha Essa aqui Eu acho Que é a Grapeti Aqui Olha São as Falenopsis Perfumadas Essas Pequenininhas Olha Que chuchuzinho São perfumadas São perfumadas Muito lindas Muito lindas Mesmo Olha É um cacho De flor Maravilhosas E tem as Outras E tem as outras Também Olha Aquela Parece um Dalma Tá Já se inscreve No canal Toca o sininho Para não perder Os meus próximos Vídeos Que tem Bastante vídeo Aí no canal Já Né E Eu vou fazer Outros Maravilhosos Tudo Para vocês Rosa do Deserto Tudo Para vocês Meus Inscritos As pessoas Que gostam Dos meus Vídeos Ok Me desculpe Se eu não tenho Tempo de responder Os comentários Mas Eu vou Respondendo Conforme Eu tenho Tempo Certo Tem outros Tipos De flores Também Aqui Tem samambaia Olha Né Tem aquela Belezinha Ali Aqui Olha que legal Ela fez Um lugar Especial Para as plantas Carnívoras Porque as plantas Carnívoras Elas tem que Ficar assim Ó Num lugar Bem Encharcado Vocês estão Vendo Que está Cheio de Água Aí Que ela Se dá Bem E não Morre Porque tem Muita gente Que reclama Que a planta Carnívora Morreu Mas olha Elas gostam De sol E muita Água O que Ela fez Ela encheu De musgo Aqui Ou esfagno Né E encheu De água Ainda fica Até pingando Olha Certo Daqui a pouco Meu celular Começa A parar Então Se for Ficar muito Comprido Eu vou Fazer em Dois vídeos Tá bom Gente Olha Essa daqui Que parece Um saquinho Né Ela é Carnívora Olha Acho que Vocês não vão Conseguir ver Tem um pavão Aqui do lado Se ele Tivesse no sol Ali Ficaria Bem mais bonito Mas aqui Com sombra E sol Eu não consigo Focalizar ele Olha gente Tem bastante Plantas Carnívoras Aqui Viu Essa daqui Aquelas que Grudam os mosquitinhos Tá vendo Os mosquitinhos Grudados Tudo Planta Carnívora Ó Ela dá até Uma florzinha Mas Ó Que lindinha Ai que susto Ele desceu Olha que lindo Gente Olha que coisa Mais linda Eu sou fascinada Por pavão Fascinada Tá dando pra ver Só que eu tenho medo De ter um E não saber cuidar dele Muito lindo Agora Aqui Estão as Vandas Uma Mais linda Do que a Outra Eu vou mostrar Agora rapidinho Pra vocês As Vandas Olha Olha essa Catleia Gente Duas Flores Grandes Lindas Não Três Que espetáculo Que espetáculo Os terrários Belezinha Olha essa daqui Deixa eu ver se eu vejo O nome dela Mesquita Nossa Quase o meu sobrenome É Eu acho melhor Fazer em dois Vídeos Pra vocês Parte um Parte dois De Orquídeas Aqui do Orquidário Mojimirim Né De preparação Agora pro Dia das Mães Que está Chegando Olha as Vandas Um monte De Vandas Lindas Olha Que coisa Mais linda Maravilhosa Essa daqui É a Vanda Negra Lindas Né Então Vou encerrar Esse vídeo Aqui Tá E vou fazer A segunda Parte Do vídeo Uma que fica Muito Comprido E que Não dá pra Mostrar tudo Pra vocês Aqui é bem Grande Ok Então Dê um joinha Aí no vídeo Pra receber As próximas Notificações E eu vou Deixar Aqui na Descrição Do vídeo O telefone Da Patrícia Aqui Do Orquidário Mojimirim O endereço Ok Gente Vocês Entrem em Contato Com ela Ou Vem aqui Pessoalmente Porque tem Coisas Muito Lindas Beijo